Música Música Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Música Chegou Elena comece Elena Chegou Vez Você quer fazer alguma coisa especial? Hoje nós vem tous o dia dos bebés Quero ver o documento Quero ver o documento T행ili Ah é Se inscreva no canal Eu não tenho saudade Eu não tenho certeza Não tem certeza Vai jogar Domino! Fale! Não, mas eu jogo a Domino! Vai! Para! Mais uma vez! Domino? Sim, investe lá! Eu não quero ver... Mas tu tem certeza? Sim! Vai! 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 Eu vou guardar em outro lugar! Porque senão tu vai já saber! Eu vou esconder em outro lugar! Vai! Que? Investe lá! Eu quero tudo! Eu vou pegar a minha casa, vai ver se você! Eu vou pegar a minha casa! Eu não quero ver o que eu estou aqui! Mas eu vou até a tarde! Vai! Você vai me de novo! Amém! 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 Eu quero ver que eu já estou aqui... Eu não acredito que eu posso... Eu quero ver que eu já estou aqui! Não! Música 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 Ai, eu não posso acreditar! Eu não posso acreditar, eu não posso acreditar. Música Espera. Música Isso é preocupante. Hoje Hoje A conta vem Hoje Ela não está no juízo perfeito. Não, isso está estranho Ela não pode deixar o chocadomino Eu sou do nada Eu vou mandar embora Hoje Ela não está no juízo perfeito Amanhã eu já estou até vendo Mas quem é que se deixou de chocadomino? Não E o problema é que se eu tentar Me explicar e dizer Ellen, escuta aqui Se eu tentar argumentar A resposta vem Mas eu não estou te perguntando Sabe o ruim? E se eu tentar Ela vai se passar que eu sou o louco Sim A, 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 A Pede Eu te deixei Vê se eu te deixei jogar Toda em mim Olha, olha, olha Por esses e outros fins Eu vou me garantir E que essa raça Não, eu vou fazer uma coisa ignorante Mas eu não vou jogar Mas eu não vou dar esse gosto Para ela me xingar Me xingar E daí de novo Eu estou de olho hoje Então, eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar E aí, sobe E aí E aí É E aí E aí